Ok, sei que é tão gostoso louvar quando tudo está bem Mas não é tão fácil cantar, eu sei não é fácil adorar Quando tudo que resta são cinzas e o vento assombrar Mas é aí que o céu para pra ver Se o crente louva ou vai murmurar Se ele murmura não passa no teste, Deus não pode honrar Mas se ele louva na tribulação, mesmo sentindo o oposto no fréu Deus se levanta no trono e honra o crente fiel Uma dor a dor de verdade, louva em meio a tempestade Pode na jornalha entrar, mas ele não deixa de adorar Deus então envia a vitória e honra o seu servo com glória Um adorador que é fiel, é reconhecido pelos balanços lá no céu Deus se levanta no trono e honra o seu servo com glória Deus se levanta no trono e honra o seu servo com glória